Música Minha cidade hoje é grande, mas começou pequenina. Não tinha prédios nem fábricas. Não possuía oficinas. O seu nome é Divinópolis. Seu apelido é princesa. Seu povo é trabalhador. O trabalho é a sua riqueza. As nossas siderurgias. Furam o céu de chaminés. E esta é a melhor paisagem. Da terra de Candidés. A nossa primeira indústria. Sei que você quer ouvir. Foi Juvelino Radeiro. O primeiro a construir. Instalou uma serraria. Nesta cidade operária. Que fabrica dormentes. Na estado ferroviária. Então, pertinho de nós. Minério de ferro e carvão. Não é problema trazê-los. Não nos falta condição. Do oeste mineiro, eu canto. Nossa terra é capital. Vem conhecer Divinópolis. A minha terra natal.